Daqui a pouco, pouco, palavra masculina, pouco, pronome indefinido, então sem sinal de crase, ele chegará a este tribunal, opa, pronome demonstrativo este, não é daqueles iniciados por A, sem sinal de crase. Para encaminhar suas reclamações a quem de direito, pronome quem, diante do pronome quem, sem sinal de crase, então nenhum dos três A's terá sinal indicativo de crase, isto encontramos na opção D, delta, então usamos aqui a regra de não uso do sinal de crase, pouco, palavra masculina e pronome indefinido, sem crase. Este é pronome demonstrativo, não daqueles iniciados por A, sem sinal de crase, pronome quem, sem sinal de crase, então resolvida com a opção D, delta. Opa, vem cá, quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, e gabaritar a prova da PEMERG, a provinha da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro? Se a sua resposta for sim, cara, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico, por quê? Olha o que nós oferecemos nesse curso para você destravar a sua aprovação. Se liga na parada aqui, o papo é reto, edital na praça, o papo é reto. Você vai levar um curso, um módulo de matemática básica, um módulo de matemática de acordo com o edital da PEM, um módulo, a surpresa está aqui, um módulo, um curso de português de acordo com o edital da PEM, e o mais importante, nas aulas você terá um suporte, você vai ter acesso ao suporte, tira a dúvida do aluno. Abaixo de cada aula tem um campo para você tirar a sua dúvida, você não está sozinho. E mais quatro bônus, é isso aí, tá? Mais quatro bônus, não parou aí não, você ainda vai ter acesso a quatro bônus. Bônus um, um cronograma do zero ao gabarito, de matemática. Bônus dois, lista de reforço ao final de cada conteúdo, com questões comentadas em PDF. Bônus três, um e-book de matemática, com 130 questões comentadas com o método MPP, galera que gosta de e-book. E o principal, um curso de exercícios da banca IBAD, é isso aí, a organizadora do concurso. Então é a continha de padaria, Marcão, quero comprar esse curso, então vamos lá, continha de padaria. Se somarmos, né, todos esses valores, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje, você vai levar tudo isso por apenas 12 de 33 e 82. É isso mesmo, um descontaço para você fechar agora a sua aprovação, para você gabaritar a provinha de português e matemática. Então você está levando dois cursos por esse valor. É um descontaço, cara, sai o edital e a sua aprovação está aqui. Legal? Então, família, é isso aí. Não espere, né, cuidado para não ficar faltando aí uma semana para a prova. Ah, vou comprar o curso faltando uma semana para a prova. Vou orar por você. Cara, é agora. A atitude é agora. Então, vem estudar com a gente, porque aqui, ó, matemática é o quê? Para passar. Um abraço. Tamo junto. Valeu.